Meu deus do céu, Jungleman 50 Música 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 Ai, nossa Música 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 CSGO competitivo, porém Jogadores podem espelhar pelo mapa Minas, laser Ao tocar no raio de luz aplicado por um inimigo Você morre instantaneamente Cada jogador tem 5 minas disponíveis E ganha o time, obviamente Que souber usar melhor Sejam bem vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro 337 Rapaziada, com certeza uma das partidas De CSGO mais insanas que eu já joguei Deixem muito like Caso vocês queiram que eu abra um servidor público Para vocês jogarem esse modo de jogo Mano, insano É fenomenal Fenomenal Música 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 Partiu Rapaziada, ó Filipeira, vai comigo B Bora, bora Paulinho e Filipe, vamos subirem aí na A Mano, não quero nem saber Quero nem saber nesse cara Ó, Filipe, eu só quero aquela... Tá ligado, né? Aquele pezinho lá, sabe? Demorou Sim Dos Pro? Dos Pro? Aham, dos Pro Que lá é o melhor, mano Bota pra palácio já lá Paulinho, se quiser Carro 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 Então Bora, 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 bora Manda pra cá, guys Tem aqui Ferrou Meu Deus, não consegui colocar Nossa Mano, que que você colocou, Filipe? Tira isso, véi Tem outro ali, tem um cara ali Calma aí, eu vou smocar pra fazer as minas de boa Mano do céu, véi Tira isso, Filipe Que que é isso? Foi mal, véi Mano, que que é isso, véi? Juro Ó Vem aí, Ria Relaxa, aqui não entra não Vamos vazar, vamos pra A Nossa, eu vou fazer na janela Não, aqui não entra não Já fiz, já fiz Já fiz dupla Ai Eita Que isso? Ué Ele deu um tiro de laser Olha o que ele fez Ah, tá ali, mano Ó o cara ali, ó Eles não passam, mano É, na B não tem como Eles não passam, véi Impossível, mano Eu vou abrir aqui, mano Só não posso tocar nessa Vai subir Nossa Tomou É, eles só podem ir, rapaziada Vou pra A Eles não passam, liga Eles não passam, liga Ué, vai passar onde, então? Janela, né? Ah, eu não sei Não tem como, a liga atrasar Vai, amarela Eles não tem como Eles passam pela jungle, né? Ele não, ele sobe em janela Ele sobe em janela É, já passou, já Já passou Sentei, senti, senti Relaxa, relaxa Meu Deus Que que é isso? Que tela Meu Deus do céu, Felipão Vai belar, Paula, esse round, Felipe Que eu vou lá aqui Com respawn, mano Meu Deus do céu Enfim, vocês viram, rapaziada Como que funciona, mano? Vira as lasers Todo jogador tem jeito aí As cinco minas por round E aí, mano É questão de saber Posicionar, tá ligado? Então, mano Ó, eu já vou juntar aqui Que palácio não passa Sacou? E aí, caiu, Felipão Ganhou o round, mano Bzinha, Bzinha Tem um B Como é que eu ganho? Não ganhei, não Ganhou, 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 ganhou Relaxa, relaxa É B, Paulo? Pegar fechar Não passa Entrou Ai Mas não passa, não Não passa, não passa Não passa, não passa Mano, é só fechar, rapaziada De CT, esse jogo é nosso Relaxa Meu Deus do céu Como que vocês perdiam, é? Com esse bagulho, mano Boa Preciso da sua ajuda a L Vem, L, vem, L L, tá, tô indo Calma, calma, calma Posso fazer o pulo? Pode Vem, vem a pé mesmo Ah, joga muito Eles não vão estar olhando pra cá Dia da mãe Que que eles estão olhando pra cá, velho? Aonde, onde? Na direita Mano, tem uma costinha Olha Meu Deus Matei Vai, vai, dá pé, dá pé, dá pé Dá pé Dá pé Dá pé, mano Vou ter que ficar bem Calma aí, Jader O cara tá um nego Jader Vai, rapaziada Ó, vamos colocar os bagulhos em posição estratégica Ó, eu e Felipeira fecha B Paulinho e Felipão fechar Acabou É como é o caramba, Felipão Isso não existe, mano Dá aquele pé, Felipe Eu preciso daquele pé, mano Senão eu não consigo fechar, velho Demorou Nossa, tomei Não vai dar, não Vai dar, não Puxou louco Já era, já era Já era, não deu nem tempo Já era, boa Aí é, osso Entrou na hora Vou recolher Vou recolher Boa Vamos tentar ganhar Vamos tentar ganhar Se bem que Pode ser bem, né Meu Deus do céu Jungleverse Nossa, Paulinho Vai ter que ser tap, vai Eita Ai, nossa Vai, Felipe Dá o pézinho de novo Que eu vou fazer uma modotope antes Confia É Vamos tentar aqui Nossa, olha ali De ruim Aqui Vai ser Não dá pra pôr na caixa não, velho Esse aí da vida é louco Calma Pode ir pular, né Não, não, não Tem dois aqui Mas pode ficar aí Aqui é muito meu Aqui é muito meu Nossa, mas tem essa agenda aqui, Felipe Ai, isso não passa, né Nossa Que grande Nossa Pior que eu coloquei umas Nossa, que perigo Caraca, mano Nossa, eu ia fazer um pulinho, mano Quer ver eles se ferrarem, Felipe? É Nada a meia Vai ser bem Quase Quase, quase Ó, tem caverna Não tem como ser aqui, Felipe Não tem como entrar, não, né Não Nossa É, não entra É, então acabou Eles não entram, eles não entram Acabou o round, pai É, só não morrer, Paulo Não tem pra onde entrar Na real, eles podem entrar aqui, mano Pronto É, não entra mais, não Nossa, acabou pra eles, velho Jogamos muito, jogamos muito, Paulinho É isso Faz aquela de novo, mano Tá ligado, né A calculada? É, a calculada, a calculada Que eu passo L Eu seguro L, sacou? A outra vizinha Jair, aqui não passa mais Aqui também não passa não Pior que tá tubarão É isso Ah, não passa mais, sai, guys Pela... B, B tem, B tem Pode tomar Não passa, né Não, não passa não A caverna não passa Mano, eles tão colocando mais nada a ver aqui na B, velho Pode dar quantas? Ria 5? Ai É, bicha Meu Deus, eu tô no limite, Felipe Nossa Nossa, jogou 8 Tá jogando 8 Vai de novo, vai de novo Calma, calma Nossa, e agora? Ferrou Olha isso, missão impossível Ai Nossa Licojado Ai, tomam E aí, beleza? Smocar ou molotovar? Só fazer isso Os molotov, eles tão picando mesmo Então, molotov, depois smoca De boa, mano Ah, impossível Sim Smoca, smoca É, só jogar um aqui, ó Pronto Esquece Com B, você não esquece Palácio não vai mais É B só, rapaziada Relaxa Ó, abanguei Pior que, mano, CT era pra ser nosso, rapaziada Mano É, janelão não entrou mais, não Ó, janelão só se for jungle, rapaziada Mano, fecha essa L também, caralho Mula Eles não dão pé, eles se param Mas a gente não perde Boa, boa Relaxa, relaxa Boa, boa, boa Ó, rapaziada Ruxar Ruxar sem parar Que a gente vai pegar eles tentando fazer Confia Só fazer o ruxar mais maluco que existe, mano Vai, amarelo Porque eu tava falando com o Gui aqui Você é a bomba, pai Não, tô certo É, areia Boa Que que é isso, mano? Nossa, tomou feicão, mano Não anda mesmo, rapaziada, uma dica Eu já tomei dessa daí Número de aula Tendiga Capacinha, cabacinha Ai, jogou muito, Natan Esquece Ó, o pai não é o rei do laser Mas o pai é o rei da bala Paguei Vai, ó Tem pó aqui, ó Relaxa Ai, poxa, morri pra qual? Relaxa, eles não ganham Eles não defusam Eles não defusam Não vão, não vão, não vão Não, essa daqui tá Não, pior que dá Pior que tem uma brecha ali no corpo Pior que tem uma brecha, mano Tem, mano Ah, ferrou Ó, se eu falei que é pra pular bomba e colocar Tem gente que foi fora, mano Segue a pula da cal, caralho Ó, é o seguinte Todo mundo compra smoke Um minuto a gente vai smokear a E a gente vai, tipo, depois que plantar Fazer duas CTs É, e duas ali pra jungle, tá ligado? Que aí os caras... Vou fazer CT, vou fazer CT Vou fazer jungle Ó, colocou aqui na caverna, filho da mãe Puxou o palácio, puxou o palácio Vai comer aqui, gente Pode fazer Mano, só vai passar no Rambush aqui Dá pé, dá pé, dá pezinho, dá pezinho Dá pezinho Boa Ai, puxou o sanduíche, sanduíche Eles fecharam bem a A, véi Mano, eles fecharam a A forte, tá? Sanduíche, sanduíche Nossa, valeu Puxa a B Só que assim, eu quero Eu quero que vocês usem os negócios Pra fechar o bombe O bombe é um quadrado Eu vou apontar no meio Vocês colocam duas em cada lado, beleza? Vai Nossa, fechei, coloquei Fecha o bombe é roxo Eu tô fechando não, né, o zanão Boa Acho que só duas é necessário aqui É, só duas Peraí, tá fechado? Ferrou Ó, eles não entram mais Eles não entram mais Isso Vai tomar Provoca, Filipão Provoca, Filipão Provoca Eita Provoca, Filipão Pode provocar que ele não entra Defusa aí, bebezinho Quero ver defusar Jogo da velha, velho Vamos passar L, rapaziada L A gente ia passar L tão rápido Que a gente ia pegar eles Fazendo as granadas Tá ligado lá na B E aí, mesma coisa, mano Ó, o último do respawn Que é o verde Já fecha L também E o último que passa L Já fecha L Ó o firmeza lá Já era Nossa, como que eu passo aqui, mano Aí tá Aí tá troca Fecha o bomb, fecha o bomb Fecha o bomb, fecha o bomb Tem mais, ó Fecha, 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 galera Dá pra passar no bomb ainda, eu acho Dá pra passar no bomb ainda, eu acho Melhor não perder esse, não Ah, nem Mano, o cara tem que passar mercado Pode ficar tranquilo Do que ele não defusa não, meu Deus Nossa Essa B tá bem close, mano Essa B tá bem close Caralho Boa, 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 boa Vai, Felipe Pica aí que você vai pegar os caras fazendo, Felipe Pra caramba, pra caramba Aí, eu se vai Aí vai tomar um mel Pigo não, pai Costão Filha da puta, caverna Aí já era, aí ferrou Acho que esse foi o fim Acho que esse foi o fim da saga Do pequeno espião, mano Esse foi o fim dos espiãos, mano É isso Tentamos, amigos Tentamos Calma aí, não Cuidado aí, Bekel Você é forte Ai, tomei, mano Esquece Esquece Calma aí, agora na calma Agora na calma Vai em outro lugar, vai em outro lugar Que você não vai ter tempo, mano Mais rápido, rápido Eu iria LB, mano Liga, liga mais rápido Ou liga, né L 20 segundos, irmão Aí, sai Nossa, valeu, mano Que imitagem, que imitagem, velho Que imitagem, velho Mano, que sensacional Perdemos, rapaziada A gente não soube aproveitar tão bem de CT Mas, mano A gente tava aprendendo Só que, mano O que importa é a diversão Então, ó Se vocês gostam de vídeo como esse Deixem um like Se inscrevam no canal Só lembrando Todos os dias Dois vídeos novos Um às 14 e outro às 19 Eu e eu Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Ative um 337 Falou Rapaziada Vocês estão vendo aí Os meus inventários E as minhas skins Só lembrando, tá Aquelas M9s Doppler Não são minhas Todas eu estou sorteando Pra vocês Que utilizariam Os meus cupons Lá no Incene.gg Não são apenas três Eu estou sorteando cinco Eu tenho uma ali no meu inventário Eu preciso transformar em duas Pra ter as cinco Só lembrando, ó 100 mil pontos GG Para, que chato Clique em recarregar Você pode depositar Por cartão de crédito Boleto, skins Enfim, o importante Se for o primeiro depósito Usa o cupom Cachorro com 337 Ele dá 100% de bônus Ele dobra O que você deposita Que verdadeira Para mais depósitos Cupom DOG 30% de bônus E esse você utiliza Quantas vezes quiser Utilizou meu cupom Preenche o formulário Tá na descrição Vamos tentar multiplicar Essa M9 de primeira A gente tem uma chance Joguei a M9 A gente só precisa Que o gráfico chegue em 2.0 Porque é assim que funciona o site Esquece, pai Esquece Esquece, rapaziada Ó, o lag, mano Até fez o meu profit aumentar O lag ajudou um pouco Ajudou muito, pai Ajudou muito Transformou aqui na luva Eu vou fazer o que? Eu vou trocar Por duas M9s, mano Resumindo é isso Nossa, de primeira De primeira Assim, não façam isso, tá? Eu admito que eu dei uma cagadinha Mas Agora, por exemplo O cara show no 1.03 Então, o ideal é jogar safe O ideal é jogar safe Pronto, ó Peguei aqui as duas M9s Agora é só retirar, mano Uma chegou aqui, rapaziada Vou aceitar aqui Chegou mais outra É isso, manos Temos aqui agora, ó As 5 M9s doppers Que eu irei surtear Uma pra cada um de vocês Que utilizar no cupom Tamo junto Valeu Transcrição e Legendas por Quintal